Bom dia, 2h24 de dezembro e eu acabei de acordar na hora que a minha páscoa chegou. Dá pra vocês verem. É uma das coisas que eu acho mais esquisita e é muito mágico. Olha o outro lado. Olha como não fica o filho esquecido. E eles ficam contando. Quando eu peito, fica assim. É ruim pra ficar deitado. Porque pesa. É incomoda. Fazia tempo que eu não ficava. Olha a barriga. Eu tô com 7 meses. Fazia tempo que eu não tava em casa. Assim, dormindo. Já são 9h40. Tá muito sono, gente. Passei 2 semanas trabalhando direto. Mas também vai... Eu vou passar agora esses dias em casa. Vai entrar de recesso. Caso do ano novo eu só volto dia 8. Mas acaba que vai acumulando, né? Ó. Nessa gravidez... Minha primeira, né? Eu tô com a pele bem limpinha, ó. Não apareceu mais espinha no meu rosto. Mas, em compensação, tô com mais olheiras. Tô achando meus olheiras mais fortes. Fortes. E aí, ó. Eu tô com o cabelo imundo. Acheiado. Puta real. Passar óleo de coco no cabelo. Voltei a passar óleo de coco no cabelo. Eu botei o meu óleo de coco aqui. Óleo extra virgem. Meu cabelo... Ele começa a desenvolver mais. Então, ele tá mais cheinho. Quando eu lavar, que eu secar de novo. Vocês vão ver. Eu tô cheia de cabelinho novo. Então, eu tô aproveitando. Porque muita gente me disse que na gravidez o cabelo fica muito bonito. Que para de cair. Todas essas coisas. E é verdade. Bonito. Eu não tô... Sabe? Mas... Enfim. Parou de cair muito o meu cabelo. Muito mesmo. E aí, eu tô aproveitando pra cuidar bem muito dele na gravidez. Porque diz... Dizem que depois que você tem o bebê... É... O cabelo fica feio. Cai. Tá imundo o meu cabelo. Não tenho que lavar. Sem falta. Eu vou passar óleo de coco agora no meu cabelo. Passo mecha por mecha. Pentear, né? Porque tá pressão. Pera aí. Pentear no cabelo. Eu vou passar óleo de coco todinho. Passar umas quatro horas com ele no cabelo. E aí... Depois eu tiro. De lado. Normal. Deixa o vácuo. Quer entrar na barriga igual o Henrique? Amor. Eu tenho duas crianças, gente. Quer entrar no bucho igual o Henrique? De coco. Olha como eu tô linda. E meu marido tá me assistindo. Você quer que deu nele hoje? Que ele não assiste meus vídeos. Assiste sim. É um mentiroso. Bora merendar. E aí agora a gente vai... Ai... Merendar. Ai gente, deixa eu mostrar aqui o que eu comprei. Ficou mais linda. Pera aí. Deixa eu colar aqui ó. Que é um menuzinho. De um lado. Do outro. Coraçãozinho. Aí você pode usar assim. Ou pode usar assim ó. Com as peças iguais. Assim ó. Que é lindo. Cadê o meu nego? Meu nego. Meu nego. Cadê o meu nego? Meu nego. Cadê o meu nego? Meu nego. Cadê o meu nego? Cadê o meu nego? Meu tapioca é pra merendar. Oi mãe. Costurando é? Não. Olha a comida. Tapioca é pra merendar. Nós vamos assistir. Assistiu o que amor? Sei lá. Vamos ver aí. Desenho. Quero desenho. Tá. Tá. Tchauzinho. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. E eu sirvo liso pelo. Eu sou o melhor. Ai meu deus. Vai ter alunos suecos. Oié. Com a linda mãe. Tchauzinho E Branca Branca São Vai dar já 4,50 E Gente, lavei meu cabelo Tirei o óleo de coco Aí quando eu estiver em casa Vou ter que secar, né? Porque meu cabelo A situação dele natural A gente está indo na autorizada Valeu muito, meu, tô branco Tá indo na autorizada Gente, isso aqui era um vestido Só que A barriga tá tão grande Ficou uma batinha Aí eu botei um alegre Eu estou literalmente sem roupa A barriga cada dia Crescendo mais Né, amor? E tu? Não é só que engorda a mulher Tristeza Enfim A correntinha que eu falei pra vocês Que eu mostrei Que linda Enfim A gente está indo na autorizada Porque o celular do Rubem De repente Deu prego Desligou totalmente E aí Ligaram pra ele Dizendo que estava pronto E a gente está indo lá buscar E depois do que eu tinha gravado antes Eu passei o óleo de coco Cabelo Tomei um banho Aí a gente ficou assistindo o desenho Depois a gente almoçou E eu agarrei no sono Aí eu acordei Quase nesse instante Tomei um banho Pra poder vir com ele Sair de casa Porque esse negócio de ficar em casa Dá uma preguiça Não dá de sol Dormir 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 Bem muito Antes do neném nascer Mas com o Mc Dog Trabalhando Estão na folga Mas a gente está morando Na minha mãe Aí eu aproveito Dormir muito E é isso Vou mostrando pra vocês Conforme for acontecendo Alguma coisa Não vai acontecer Não tem nada Só isso aqui Que eu botei Eu trouxe uma bolsa Só pra comer Isso aqui é a vida Tu gosta, amor? Eu dou um bom valor Batata, hein? Gente, isso aqui é muito bom A bolsa seca, seca Não tem mais nada Só meu documento, né? E a batata Oh, meu Deus O modelo está lindo Ai, eu amo esse horário Se tiver sempre assim o trânsito A avenida do aeroporto Preguiça Esse dia estava chovendo Provavelmente vai chover de novo, né, amor? Olha o aeroporto da cidade Aeroporto? Aeroporto Aeroporto? Aeroporto Aeroporto Pegou O Rubinho está ali Eu resolvi não descer Porque eu estou com preguiça E só pra sair de casa mesmo Sou dessas Enfim Ai eu estava pensando aqui em conversar com vocês, né? Dizer o que é que está acontecendo Então, gente Muita gente Muita gente não, né? Muitas pessoas me perguntaram Por que que a gente está na casa da minha mãe? Então A gente decidiu É Ficar lá Como eu Quem me acompanha já sabe A gente está reformando a nossa casa Mas a gente teve que dar uma pausa na reforma Por causa do dinheiro E aí É A gente Deixou A nossa casa Que a gente estava morando Com a pessoa Num aluguel Estava morando lá De aluguel A nossa casa Porque a casa que a gente está reformando Não é a casa que vocês viam A gente morando É outra casa A gente está reformando a casa Que o Rubinho ganhou da avó dele E aí É em outro bairro E a gente começou a reforma lá E teve que dar uma pausa E a gente não sabe Se vai continuar A reforma agora Se vai ser só no começo Agora não Que já está no finalzinho de dezembro Provavelmente a gente volte Em janeiro A gente não sabe ainda Mas aí É A gente está vendo Como é que vai ser Até o nascimento do Henrique Porque Tem as coisinhas dele E gente A gente não comprou Nada Ainda Pra essa criança Acreditem Nem uma chupeta Eu comprei pro meu filho ainda Mas a gente ganhou Muita coisinha Mas nem uma chupeta Eu comprei ainda Aí a gente tem umas roupinhas Tem algumas coisas Chegou Vou pegar o contrato Enfim Aí a gente não A gente não Comprou nada Ainda Pra essa criança E Aí a gente está vendo Como é que vai ser Se a gente vai É Ficar lá na minha mãe Dar o nascimento Porque está bem assim Está de boa A gente morando lá Sabe No quarto A gente está lá no quarto Tem um quarto só pra gente Como vocês viram O ruim é as minhas coisas Minhas coisas ainda estão lá na casa Onde a gente morava A gente alugou com as coisas É pra uma pessoa conhecida Tá E aí As minhas coisas Acabou que ficou lá Eu trouxe só mesmo O guarda roupa E a minha cama E as nossas roupas Geladeira Fogão Está tudo lá Máquina de lavar E aí A gente Está vendo Se a gente vai Conseguir Se mudar Pra nossa casa Nova Antes do nascimento Do bebê Ou Não Mas Seja feita a vontade De Deus Eu sei que vai dar Tudo certo A gente não está pagando Aluguel Isso que importa E está muito bom Lá na minha mãe Ela está Assim Como eu trabalho E ela só fica em casa Então ela faz as coisas De casa E aí Isso ajuda muito Na gravidez Olha lá Apertei Isso ajuda muito Na gravidez Porque Trabalhar Cuidar de casa Estando assim Dá uma Preguiça Tão grande A gente já tem Normal Imagina com um bucho Pesando Mas aí Eu ajudo ela De vez em quando Só que Bem menos Porque ela sempre Está em casa Então ela sempre Faz as coisas E é isso Por isso Por esse motivo Que a gente está Na casa da minha mãe Porque a gente está Reformando A casa E a gente Deu uma pausa E não é a casa Onde a gente Morava Antes Que a gente Está reformando A casa Que a gente Está reformando É uma casa Em outro bairro Que eu não cheguei Ainda a mostrar Aqui para vocês Eu fiz até Uns vídeos Mostrando Começo da reforma Aí eu não sei Se eu vou liberando Por agora Ou só quando eu voltar Para também Tipo Vocês verem O resultado logo E não ficar o vídeo E demorar Porque eu não sei Quando é que a gente Vai voltar Mas aí Eu mostro para vocês Como era a casa Antes E como é que vai ser Todo o processo E vai ser show E eu estou ansiosa Mas Também Eu estou Confiante Esperando nas mãos de Deus Que vai dar certo E é isso E é isso